Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de como ler partitura. E agora, dando continuidade na sequência do trabalho ao qual estávamos desenvolvendo, nós vamos começar a desenvolver a nossa leitura. Depois do momento de você ter memorizado a posição de todas as notas, nós vamos utilizar os exercícios do método Bona, o método de divisão musical. E nós vamos utilizar na primeira parte o exercício número 1. No exercício número 1, nós temos escalas de semibreve. Cada nota vale 4 tempos, pois a semibreve tem 4 tempos. Eu indico que você baixe no seu smartphone um aplicativo chamado Metrônomo. Esse aplicativo vai te ajudar a marcar os tempos. E você pode utilizar também o seu pé e a sua mão para você contar esses tempos. Eu estarei ligando aqui o meu metrônomo no tempo 60, que é um tempo mais adequado para começar a desenvolver a leitura. E vou estar começando agora a leitura do exercício número 1. Vamos lá? 2, 3, 4. Eu não vou ler todo o exercício, porque eu gostaria que vocês mandassem para mim os vídeos de vocês fazendo essa leitura. É só mandar no meu WhatsApp, ok? Dando continuidade, nós temos o exercício número 2. Número 2 é a escala de mínima. Mínima vale 2 tempos. Então, vamos ler ele. 1, 2, 3, 4. O exercício número 3, nós temos escalas de semínima. Essas semínimas nós vamos ter no final do exercício, se você observar aí, uma pausa da semínima. Nesta pausa, você bate a mão e fala 1, contando o tempo que esta pausa tem, que é um tempo, ok? Vamos ler um pouquinho do exercício número 3. 1, 2, 3, 4. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Isso aí, exercício número 3. Agora, no exercício número 4, nós vamos ter escalas de colcheia. Colcheia vale meio tempo, então, nós vamos dividir cada tempo, fazendo assim uma nota embaixo e outra nota em cima. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi. E assim por diante o exercício, ok, queridos? Dando continuidade, nós vamos passar para o exercício número 5. O exercício número 5 é escalas de semicolcheia. Eu, para ter um tempo, eu preciso de ter quatro notas. Por quê? Porque a semicolcheia vale um quarto de tempo. Vamos ler, então? Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá. Eu não vou terminar o exercício, tá, queridos? Mas aí, no final do exercício de número 5, nós temos também uma semínima de um tempo e também uma pausa da semínima. Dando continuidade, nós temos agora o exercício de número 6. No exercício de número 6, as notas agora são intervalos de terça, né, ou saltos de terça. Nesses saltos, nós vamos ler aí, mas esse exercício é baseado em mínima, dois tempos cada nota. Vamos lá? 3, 4, dó, mi, ré, fá, ok? Agora, o exercício de número 7 é a escala de semínima, porém também em intervalos de terça. Vamos ler? 3, 4, 2, 3, 4, dó, mi, ré, fá, mi, sol, e assim por diante. O exercício número 8 é a escala de colcheia. Então, como eu disse lá no exercício número 4, nós vamos ler agora o exercício número 8. No final do exercício número 8, nós temos uma mínima de dois tempos, uma nota, que é a nota dó, e nós vamos ter também uma pausa da mínima, que é uma pausa de dois tempos, onde você conta juntamente com o tempo, 1, 2, ok? Mas vamos ler o começo do exercício. 3, 2, 3, 4, dó, mi, ré, fá, mi, sol, fá, lá, sol, si, e assim por diante. Queridos, espero que vocês estudem essa primeira folha. Teremos vídeo da segunda folha e da terceira folha também. Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Abraço, até mais! Tchau! Tchau!